Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje eu vim mostrar a nova atualização do enxame de mosquitos carnívoros, mano, isso mesmo, tudo isso daqui são enxames de mosquitos carnívoros Que é a nova atualização desse joguinho maneirão Mano, então chega de enrolação, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, bora dar um play e bora ver o enxame eliminando a cobra gigantesca Foi lá! Mano, olha isso, velho, olha isso daqui, velho, caraca, mano, olha na boca dela, olha o tanto de mosquito carnívoro Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra eliminar a super titanoboa, velho, olha isso Mano, eliminou, caraca, velho, titanoboa e olha os mosquitos dentro da titanoboa, velho, olha dentro dela Olha isso, cara, ela conseguiu eliminar alguém? Olha, ela ficou com a boca aberta Caraca, velho, eu nunca vi ela ficar desse jeito Mosquitos carnívoros, mano, olha o tanto de mosquitos carnívoro Eliminou a titanoboa Seguinte, agora eu quero ver na visão do nosso carinha maneirão Pra ver se é diferente Mano, bora lá de novo do mesmo jeito Só que como esse carinha aqui, olha isso Olha a visão do player vendo a cobra sendo eliminado, olha o tanto, chega até a travar, velho Olha o tanto de mosquito dentro da boca da cobra Mano, olha esses mosquitos, que diferente, velho Caraca, mano, tem um milhão de mosquitos aqui Caraca, mano Velho, seguinte, bora resetar Eu quero ver quantos mosquitos saem de um Um enxame Mano, vamos colocar versus o T-Rex Um enxame versus o T-Rex Quem vai ganhar? Enxame de mosquitos carnívoros Ou T-Rex gigantesco Foi lá Mano, olha isso Olha, mano, o T-Rex vai ganhar O T-Rex elimina cada mosquito só com uma mordida Caraca, velho Mano, só que esse mosquito é gigantesco Porque imagina, imagina o tamanho do T-Rex E olha o tamanho desse mosquito O T-Rex não consegue morder eles Mas se ele morde, ele elimina Ó, pegou mais um Tem mais dois vivos Vamos lá, T-Rex Elimina Caraca, velho O T-Rex não consegue eliminar E tá perdidaço, velho Olha isso, tá em cima da cabeça do T-Rex E olha o tamanho desse mosquito, velho Que que é isso? É um mosquito pré-histórico gigante E quase que eliminou o nosso T-Rex Mano, enxame de mosquitos carnívoros Contra o nosso super dragão, cara Então, quem será que ganha? O super dragão Ou três enxames de mosquitos carnívoros Em três, dois, um Foi lá Quebraneta Olha isso, velho Ih, rapaz Mas ele vai eliminar fácil, fácil, fácil o dragão, cara Você eliminou? Ainda não Ó, o dragão vai eliminar um Mas, mano, eliminando um por um não vai dar certo, não Olha isso daqui, cara Ó, se esses tudo pegar Acabou Eliminou Dragãozinho fraco, velho Que que é isso, meu amigo? Você já foi eliminado? Eliminado Eu vou olhar dentro aqui de novo Pra ver se eles ficam diferentes Olha isso, cara Os bichinhos, velho Seguinte Bora testar esse lava-golem novo aqui Contra Os mosquitos Foi lá Câmera lenta, hein Em câmera Lenta Olha lá Olha isso Ele já eliminou um monte Achamos O matador dos mosquitos, cara Mano O lava-golem é muito forte Caraca, velho Ele já eliminou todo mundo O lava-golem vai ser o primeiro A eliminar os mosquitos Tudo Olha lá E Caraca Eu mandou um lava-golem muito forte Agora eu vou fazer um super teste, cara Descobrimos que o lava-golem, velho Um lava-golem Elimina os mosquitos muito fácil E se colocar um lava-golem maior? Um desse tamanho E um Desse tamanho Um do lado do outro Pra dividir os mosquitos Que vão pra cima deles Bora colocar um monte de mosquitos, cara Agora vai ver o que vai ser aí A batalha Dois lava-golems destruidores de mosquitos Contra vários mosquitos Foi lá Câmera lenta Câmera lenta, velho Olha Isso aqui Caraca Olha esse lava-golem Esses, mano Esses grandão Fica tudo bugado, velho Ih, rapaz Tá tudo bugado, velho Mano Então eu descobri Os bichos que soltam fogo São os que eliminam os mosquitos mais fácil E esse lava-golem aqui tá bugadaço Agora vão tudo pra cima dele Olha isso, velho Vai explodir Ó Beleza Vitória dos mosquitos Mais os lava-golems Quase que eliminaram eles Ah, eu acho que esse joga fogo, cara Coloca ele aqui Mano O super demônio Contra Os mosquitos carnívoros Foi lá Agora vai Ó, ele fica tudo bugado, mas Vamos ver o que vai dar Droga fogo Droga fogo, cara Mas deixa ele ter um dor Olha isso, velho Ô, louco ali Ah, mano Cara Esses bichos não valem nada O cara que elimina mesmo Os mosquitos É esse famoso lava-golem, velho Vamos fazer o lava-golem super forte Foi lá Olha isso, cara Olha isso daqui Girou e eliminou um monte Ele não girou Ele não girou, ele bugou Caraca, velho Ele elimina muito fácil Girou, eliminou tudo Girou Olha isso, velho Ih, vai cair Ih, vai cair Ele fica tudo bugado, velho Olha, mano Sobrou só três mosquitos, cara Ele é muito forte, velho E se eu colocar o meu humano maneirão Colocar ele aqui Mano, vamos encher ele de arma, cara Ele vai lutar com essa arma aqui Porque o objetivo dele vai ser eliminar tudo aqueles mosquitos Vou colocar essa arma aqui E depois a gente testa com essa daqui Vamos colocar as munições dela Mano, coloca um monte de munição E vamos colocar munição dessa daqui também Agora Vamos encher de mosquito, cara Encher de mosquito E vai ser eu Eu Contra os mosquitos carnívoros Em 3, 2, 1 Começou Calma, rápido Pega a arma Ai, caraca Pega, 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 pega Tem que tirar Cadê? Tá vindo Nossa, velho Atira, 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 atira Ah, socorro, mano Os mosquitos vindo Olha Os mosquitos, velho Ah Eles tão mais desordem de mim Socorro, velho Pegaram Atira, 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 atira Socorro, cara Mano, como que foda esses mosquitos? Sai fora, mosquito Mano, sorte que a minha vida é gigantesca Eu coloquei a vida gigantesca Pra tentar eliminar todos esses mosquitos, velho Mano, cadê Ah, não, velho Acabou as balas Cadê outra arma? Ah, peguei Agora vai Calma aí Não, velho Morri Quase que consegui vencer dos mosquitos, cara Galera Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente embaixo nos comentários Mosquito carnívoro Mosquito carnívoro Porque esse daqui foi o vídeo do mosquito carnívoro E pra finalizar Bora colocar várias titanoboas Imortais Contra os nossos mosquitos Mano, várias Tá bom Mano, essa aqui é a cobra mais forte de todas E ela vai eliminar tudo esses mosquitos aqui Em 3, 2, 1 Foi lá, mano Elas nem se mexem de tão gorda que são Mas as garras acabam com tudo Ih, nem tem mosquito nenhum, mano Os mosquitos saindo aos poucos Mano, o forte dessas cobras É essas garras aqui, cara São muito fortes Só dá uma relada no mosquito E elimina o mosquito E aquela bestona ali tá parada Não sei porquê Caraca, velho Vamos eliminar esses mosquitos, velho Até as cobras imortais Tiveram dificuldade pra eliminar os mosquitos, cara Pensa nos mosquitos fortes Vitória das cobras imortais Galera, seguinte Se você gostou desse vídeo maneirão Deixa muito like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau